Olá meus amores, tudo bem com vocês? Como tá chegando? Natal, ano novo, festa de família? Porque né, Maria passa o Natal por família, o ano novo nem sempre, mas o Natal é certeza. O que eu vim aqui fazer? Eu vim aqui gravar um vídeo de coisas que só acontecem em festa de família, porque tem muita coisa que acontece só em festa de família. Então é isso gente, não esquece de deixar o seu like, já se inscreva aqui no canal e já compartilhar o vídeo com toda a sua família. Então é isso, continue assistindo o vídeo até o final e vem comigo. Bom, festa de família é aquela coisa né, as tias perguntando do namoradinho, olha, se alguma tia vier me perguntar do tal do namoradinho, eu vou virar pra ela e vou falar assim, tia, os namoradinhos estão só no sonho, porque estão muito difíceis de achar na vida real. Sabe, eu queria tanto assim, me casar com aquele cara gato da série que eu assisto, mas infelizmente não rola. Então tia, namoradinho é só em sonho, na vida real é muito mais difícil, não tem namoradinho nenhum. Ah, e tem aquele tio que bebe até não aguentar mais, fica bêbado, loucão, bebe demais, e aí ele, tipo, fica loucão, loucão, loucão e paga o maior micão, entendeu? É, tem aquele momento também que chega aquelas tias e fala, nossa, como você cresceu, nossa, como você tá diferente. Não, você não cresceu, nossa, você não tá diferente, você não cresceu nem um centímetro e estão falando que você cresceu. Você não mudou nem um triz e estão falando que você mudou, mas ok né, a gente releve, finge que a gente cresceu né. Tem aquela briga idiota por motivos idiotas, tipo, você e sua prima brigando por causa de uma boneca, você e sua prima brigando pelo carregador celular, você e sua prima brigando pra ver quem vai usar a tomada pra carregar o celular primeiro, você e sua prima brigando pra quem vai postar selfie de família. Aquele tio que não sabe contar piada, aí ele conta piada, acha engraçado, aquelas piadas se engraçam pra caramba, mas ele acha engraçado, só ele acha engraçado também. Todo ano tem. Aqueles de antigamente que chegam e falam, nossa, na minha época, é, na sua época, a gente tá em pleno século XXI, não existe mais aquela coisa de Natal, ninguém fica no celular, na minha época, na minha época, na minha época, na sua época, não na minha. Também tem aquele momento, que eu acho que é muito louco esse momento, mentira, é muito legal, que é aquele momento que você encontra um primo, reencontra, na verdade, um primo ou uma prima, e vocês ficam horas e horas conversando, e aí você esquece que você tá em família, porque você tá ali conversando com sua prima, e aí vocês começam a falar da vida, do tempo que vocês não ficaram juntas, quanto tempo vocês ficaram separadas, e aí vocês começam a contar dos boys, dos rolê, e aí pronto, eu fico até amanhã conversando. A avó que dá dinheiro pros netos também, né gente? Pena que nenhuma avó me dá mais dinheiro, porque eu cresci e aí ninguém quer me dar dinheiro. Mas eu lembro, eu não sei se a Gi, a Nay, a... As meninas vão lembrar, mas eu lembro que a avó dava um real pra gente, e a gente ficava tudo feliz, tipo, antes, assim, do ano novo, quando todo mundo chegava, ela dava um real, a gente ia comprar bala, e tipo, um real deu pra comprar 100 balas, ela ia comprar pipoca, refrigerante, tudo junto, e a gente ficava muito feliz, nossa senhora, era a nossa felicidade na noite, e a gente não precisava de mais nada, um real já era o suficiente, eu lembro. Mas hoje em dia nem um real eu ganho. Comida, 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 muita comida, gente, tem que ter muita comida, e sempre tem, né? Sempre, nossa. Ah, o Natal ensinou esse na casa da Tia Pai, eu já avisei, que eu quero bastante comida, bastante doce, e a gente já tá organizando as coisinhas. O pessoal do Paraná vai vir também, a Lê vai vir, vocês vão ver, vocês já viram a Lê nos vlogs, né gente? Mas a gente vai ficar, acordar até de madrugada, vai aparecer com uma olheira desse tamanho, não, 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 tá tudo certo. E a última, não, a última não, piscina, banho de mangueira, né gente? Guerra de bexiga, sempre tem que ter, porque senão não é festa de família. Se você não tem piscina, você faz a guerra de mangueira, se você não tem mangueira, você faz a guerra de bexiga. No Natal a gente vai, vai entrar todo mundo debaixo do chuveirão, porque na casa da Tia Pai tem um chuveirão, vai entrar todo mundo lá, mentira, eu vou ver se ela deixa fazer a guerra de bexiga, eu Tia Pai deixa, né, porque ela é legal. E no ano novo a gente vai ter piscina, então... E a última, a foto em família, que hoje em dia é a tal da selfie, porque ninguém mais, vai todo mundo lá, fica todo mundo paredinho, alguém bate a foto. Não, hoje é todo mundo lá, pau de selfie, todo mundo tira selfie lá, e tá tudo certo. Então é isso gente, me conta aqui embaixo as coisas que só acontecem nas suas festas de família. Então é isso, deixa aquele like, se inscreve no seu canal, compartilha o vídeo com toda a sua família, e... Deixa eu ver... O que mais? E aproveita e se assiste o fim de ano, tá? Não esquece de mandar Feliz Natal e Feliz Ano Novo pro boy. Então é isso, um mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!